Quem tem carro sabe que janeiro é mês de pagar o IPVA. A novidade deste ano é que o imposto ficou 11% mais barato. De acordo com a tabela de vencimentos, veículos com placas final 1 devem pagar a cota única ou a primeira parcela a partir de hoje. As demais placas seguem a sequência numérica com vencimentos a partir de amanhã. Ao meu lado está o doutor Altair, ele é delegado de trânsito e vai falar com a gente sobre o imposto. Doutor, como é feito o cálculo do valor a ser pago? Então o cálculo é feito em cima do valor do veículo. Existe uma alíquota por tipo de veículo, começando com os automóveis, que é o mais comum, 4%. E essa alíquota vai diminuindo para caminhões, veículos utilitários, ônibus e motocicletas. E o que acontece com quem não efetuar o pagamento do imposto? O importante é lembrar que para o veículo estar licenciado, o cidadão tem que estar com o documento 2012. Esse documento 2012 pode ser utilizado até na metade do ano, em torno de julho. Em agosto já vai ser exigido o 2013, então o pagamento tem que ser feito, além de janeiro, fevereiro e março, para quem não conseguir pagar, atualizar até julho no máximo. Obrigada pelas informações. Marcele de Paula, para o Jornal Libertas.